E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô de boa mais ou menos, por quê? Mano, vocês lembram que esses tempos atrás aí, eu tava aqui ó, nesse lugar aqui mesmo, fazendo uma experiência no escape da XJ, quando de repente a vizinha que mora ali daquele outro lado pegou e gritou, mandando eu calar a boca, mandando eu ficar quieto pra me procurar um trampo, porque ela queria assistir Sessão da Tarde, vai vendo, foi isso que aconteceu no vídeo. Vocês viram aí né, e tipo, e não parou por aí não, outro dia eu tava aqui em casa e um amigo meu chegou aqui, e meu amigo falou que na hora que ele tava lá na frente, esperando eu abrir o portão pra ele, pegou e chegou um vizinho que não se identificou, não falou o nome, não falou nada, só perguntou se era ele que morava nessa casa. E meu amigo pegou e falou, não, não é eu que moro aqui, quem mora nessa casa é um amigo meu, e eu vim aqui visitar ele e tal. E esse vizinho pegou e falou pro meu amigo, ó, avisa o dono da casa que eu quero falar com ele urgente. Sabe o que eu achei estranho? Porque não veio ninguém falar comigo naquele dia, ninguém veio falar comigo. E aí ficou aquele negócio né, eu falei, meu, o que que eu fiz? Porque tipo, eu não faço festa aqui em casa, o único barulho que a gente faz aqui mesmo, é gravando, é tipo, ligando a moto, é acelerando, a gente coloca uma coisa ali no escape e acelera e faz barulho. Isso é normal, pelo menos pra mim é normal né. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, falei, mano, o que que eu tô fazendo de errado? O que que eu tô fazendo de errado? Até que foi hoje, agora há pouco, eu peguei e recebi esse bilhete aqui. Esse bilhete aqui, tava ali ó, na frente do portão, tava jogado pro lado de dentro. Esse bilhete aqui, falando, quero falar com você. E ele pegou e colocou aqui ó, 5h30 da tarde. E agora são exatamente 5h16. Pensei, vamos falar com ele, se ele quer vir aqui 5h30, beleza. Mas, eu preciso filmar isso, é claro. Porque vai saber se o cara pega, não vem querer partir pra cima de mim na agressão, vem querer fazer alguma coisa comigo. Então, eu peguei e já chamei, que é o pessoal que me ajuda a filmar, eles vão pegar e vão posicionar algumas câmeras ali na frente, vão ficar todo mundo escondidinho, pra gente ver aí, o que que esse cara quer. Já tá quase no horário, então eles vão começar a colocar as câmeras ali, e vamos esperar ele chegar. Sério, mano, eu tô bem ansioso pra saber o que que esse vizinho quer comigo. Porque, tipo, eu não faço nada de errado aqui. O máximo que eu faço é ligar uma moto, acelerar, fazer algum teste com a minha moto, algum vídeo, um negócio bem tranquilo, sabe? Bom, vamos esperar ele chegar aqui. E assim que ele chegar, eu volto com vocês ali, ó, nas câmeras que o pessoal tá colocando lá na frente, pra gente ver o que que esse vizinho quer comigo. E bom, lembrando de uma coisa também, pra você, ó, que não tem essa camiseta aqui, ou a blusa do canal ainda, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Garante a sua, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, e tá chegando super rápido. Bom, agora, vamos esperar ele chegar ali, e meu amigo, que Deus nos proteja, vamos ver, tomara que dê tudo certo. Duas horas depois... Bom, já tô esperando aqui ter um tempo, e agora, já é mais de 5h30, já é 5h40, e o cara ainda não apareceu. Eu não sei se é algum trote, pode ser algum trote, a gente não sabe, mas enfim, as câmeras já estão lá na frente, vamos esperar aqui dentro, e na hora que ele chegar, com certeza ele vai pegar e vai me interfonar. E aí, a gente sai pra fora. Dois mil anos depois... Ó, acho que agora é ele. Vamos atender aqui, peraí. Oi? Ô, peraí que eu vou sair pra fora. Peraí, tô indo aí. Bom, ele falou, é o vizinho, então, vamos lá pra fora agora, as câmeras já estão no jeito. E, mano, vamos ver o que esse cara quer. Vamos lá. Opa, beleza? Opa, bom! Beleza, o senhor que deixou um bilhete aqui pra mim na caixinha? Isso, isso, eu mesmo. Ô, rapaz. Tava precisando falar com você. Beleza, prazer, Mike, tudo certo? Prazer, meu nome é José, eu moro aqui do lado, sou seu vizinho. Sabe meu vizinho? Sou, sou sim. Ô, rapaz, quer tomar um refrigerante aqui, um café? Não, não, não precisa, a nossa conversa não vai ser muito cumprida. Na verdade, eu vim aqui, porque assim, deixa eu te explicar um negócio. Tem algum recado pra me dar? É, te explicar um negócio. Você não faz muito tempo que você mora no bairro, mas se você prestar atenção, você vai ver que o bairro é um bairro sossegado, tranquilo, familiar. E aí, não combina muito com um bairro desse perfil, moto andando a mil por hora, menininha com a bundinha de fora, uma garupa, isso não é coisa do nosso bairro, não. Nosso bairro é outra coisa. O senhor não é desse bairro aqui, né? É, por isso, até assim. O senhor cresceu aqui? Eu não, não cresci, eu já cheguei adulto aqui, mas assim, ó. Sabia que tava ali no Royal Golf, ele condomínio de luxo, ele tá vendendo umas casas ali também, né? Não, mas não tem dinheiro pra ir lá. É, só tem tempo, né? Deixa eu perguntar um negócio pra você. O que você faz? Com o que você trabalha? Eu faço uns vídeos pro YouTube. Ah, mas você faz aqui? Faço aqui, faço na rua, faço tudo que é lugar. Não, mas meu filho, não pode, meu filho. Você tá interferindo na vida das pessoas. De que forma? Fazer suas motos barulhentas. Aí me falaram aí, a minha mãe tava falando, que você fica às vezes aí... Que ela fica louca. Mas te falaram ou você ouviu? O senhor tem que saber o que o senhor tá falando aqui. Eu trabalho, eu trabalho. Não, mas eu também trabalho. Você tá achando que tem algum vagabundo aqui? Mas você trabalha aqui, ó, por isso. É, sorte é minha, né? Então, esse negócio, porque assim, ó, aqui a gente entende que as pessoas têm que ter respeito pela vizinhança. Eu respeito, você respeita eu. Eu acho que em momento nenhum eu desrespeitei alguém que mora aqui, né? Eu sou super educado com todo mundo. Se de uma senhorinha ali precisou de ajuda, eu ajudei. Entendeu? Então, lá onde que tá a falta de respeito? Se o senhor não pegar e provar pra mim a falta de respeito, quem vai tá faltando com respeito aqui é o senhor. É a barulheira. Barulheira. Quando você fica acelerando as motos aí. Mas que barulheira. Parece que vai acabar o mundo. Meu, faz isso, ó. Arruma um emprego que nem a gente. Um emprego comum, picar cartão, trabalhar de manhã, de tarde. E o que que muda? Você não vai ter problema nenhum com a vizinhança. Por quê? O senhor tá com inveja do meu trabalho? Não, não. Inveja não. Tá com invejinha, tá com recalque do meu trabalho? Não, inveja não. Meu trabalho não pode ser fazer vídeo pro YouTube, eu tenho que trabalhar igual o senhor. O senhor trabalha no quê? Eu não vim aqui pra discutir a minha vida. Tá, o senhor tá mandando eu arrumar um emprego. Você vai arrumar um emprego pra mim? Não, eu não sou. Vai arrumar um emprego pra mim? Eu sou empregado, menino. Então por que você tá mandando eu arrumar emprego? Eu sou empregado, menino. Você não tem nenhum emprego pra me arrumar? Não. Tá de brincadeira também, né? Ó, é o seguinte. Sim, eu tô vendo que você tá perdendo o respeito. Perdendo o respeito, não. Você chega aqui e chama eu de vagabundo na porta da minha casa, você quer que eu fale o quê pra você? Muita calma. É o seguinte. Hã? Se continuar esse negócio das motos aqui na rua, se continuar a barulheira de aceleração de moto aqui, vou chamar a polícia. Vai chamar a polícia. E o Batman vai chamar também? Não, o Batman não sei se ele pode. Chama a Mulher Maravilha também, vai que ajuda, né? Mas eu vou, a polícia, a PM, eu tenho certeza que eles vêm aqui pra ver esse negócio, porque não pode. Então o senhor podia já fazer assim, o senhor vai lá pra sua casa, né? Dá a minha volta, sai daqui, né? Vai lá e liga pra polícia. Eu vou fazer isso mesmo, sabe? Eu vou fazer isso e vou fazer mais. Vai lá, liga lá, liga lá. Eu vou fazer mais. Liga lá. Se eu for ser mal educado, eu vou fazer mais. Eu vou chamar a associação de moradores e nós vamos meter um processo em você por perturbação da ordem pública. Chama o Homem de Ferro, a Marvel. Você vai ver o que é bom com a tosse, moleque. Você vai ver. Então falou. Se eu mal educado, bate a cara na porta. Faz assim, volta aqui em casa, já que o senhor tiver um emprego pra mim, então. Tá bom, mas eu falo. Até mais. Até mais, hein? Até mais. E bom, galera, o vizinho pegou. Veio aqui na frente, só que, tipo, o cara tava muito revoltado. Vocês viram que, tipo, que ele tava muito bravo e aí que eu te pergunto. Falo, mano, será que é eu que incomodo ou será que o cara que é recalcado? Porque vocês viram que eu peguei e falei que eu fazia vídeo pro YouTube. O cara mandou eu procurar outro trampo. Vê se pode um negócio desse. Isso aí pra mim é coisa de gente invejosa, né? Porque, tipo assim, o cara pega e manda arrumar um emprego. Eu falo, meu, me arrumo emprego. Então, o cara fala, não tem emprego pra você. Então, como que você tem capacidade de mandar eu procurar um emprego se você não vai me arrumar um? Tipo, é cada coisa que acontece que você acaba ficando meio assim, meio bugado, sabe? Tipo, é estranho. É muito estranho isso. E eu não sei. Eu vou continuar aqui, ó, fazendo meus vídeos do mesmo jeito. Afinal, eu não vejo nada de errado em ligar uma moto em plena luz do dia. Eu não fico nem fazendo um agazar aqui. Você está ligado? Que é uma vez ou outra aí que não é liga a moto, que é a XJ. A MT nem faz barulho. Tem escape original. Então, mano, complica isso aí. Porque fica meio difícil da gente pegar e botar um F, né, na palavra do cara. A gente não sabe. Eu acho que pra mim o cara está com inveja. Eu acho. Mas, enfim, eu quero que vocês comentem aqui abaixo o que vocês acham. Ainda bem que eu peguei e chamei o pessoal pra me ajudar a filmar isso. Porque se eu contasse depois pra vocês vocês não iam acreditar. Não iam acreditar mesmo. Beleza? E, bom, vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo que está acompanhando. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! E aí E aí